Cerca de 400 estudantes vão participar de projetos de cidadania em municípios de Pernambuco, Piauí e Bahia. A Operação Canudos faz parte do Projeto Rondon, que é coordenado pelo Ministério da Defesa. Esses estudantes se preparam para uma missão que conta com o apoio do Exército Brasileiro. O objetivo deles é ajudar o próximo. A gente vai poder conhecer uma nova realidade e fazer parte dessa realidade, contribuir para essa realidade. Acho que isso vai ser a grande gratificação que a gente vai ter enquanto estudante e pessoa também. O crescimento pessoal vai ser muito grande, sem contar que só de você estar ajudando essas pessoas, você já vê a mudança. É uma cidade tão pequena que precisa tanto. Então acredito que a troca de conhecimentos vai ser muito grande. E a gente vai poder ajudar também, não só na parte de educação e tudo mais, a gente vai tentar ajudar também os gestores dessa cidade, buscar um crescimento, não só a pequeno, mas também a médio, a longo prazo. Esses jovens vão se juntar a outros voluntários da Operação Rondon Canudos. Ao todo o projeto conta com 400 participantes de diversas partes do Brasil. E o objetivo é o mesmo, levar cidadania a 20 municípios dos estados de Pernambuco, Piauí e Bahia. Eles vão se dividir em 40 equipes para atuar nas mais diversas áreas, desde a capacitação em direitos humanos e justiça, até meio ambiente, educação e saúde. A operação vai até o dia 27 desse mês, tempo suficiente para ensinar e também aprender. A gente leva conhecimento, mas eu acho que a gente acaba aprendendo muito mais. Por mais que a gente leve muita palestra, muita oficina, a gente acaba absorvendo muita coisa. Na época me deu muita oportunidade, né? Agora, a gente, você sabe que quando a gente diz, vou terminar a faculdade para não estudar mais, é onde você se engana, é onde você mais tem que estudar. A minha formação, eu tenho que estar todo o tempo estudando, mas ela me foi muito útil. Inclusive, é um aviso, esses doutoranos que estão saindo agora, não adianta estar em capital não, vão para o interior, que é que vocês vão aprender. Como a gente só passa no município 12 dias, a gente tem que achar uma forma de fazer com que o rondom permaneça durante o resto do tempo. E a forma que se encontrou para fazer isso foi trabalhar com multiplicadores, pessoas que pudessem adquirir um conhecimento ou atualizar os seus conhecimentos e, a partir dali, aplicá-lo no seu dia a dia. É o caso, por exemplo, dos professores, dos agentes municipais de saúde e de funcionários outros da prefeitura. Então, esses são os nossos públicos principais, pessoas que possam ser capacitadas e aplicar em benefício do município esse conhecimento.